Onde está Marcelo Vidal? Será que já comeu aquela rosca deliciosa? Nossa, que banquete! O senhor tá passando bem, hein? Viu só que recepção, Manu! Essa mesa maravilhosa aqui, farta, e com esse carinho muito legal, muito bacana, que eu tô aqui no Parque Amazônia, na casa da Roseli, com o seu Manuel. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Record! Obrigado pela recepção, pelo convite de vocês. Roseli, fiquei sabendo que vocês assistem Record aqui todos os dias. Todos os dias, Manu! Te amo, estilista! Nós somos assíduos na Record, ama, ama, ama. Cada um que entra é muito bom. Então a gente é muito antigo em Goiânia, nasci em Goiânia aqui, e sou assídua com a Record, amo vocês. E estamos aqui hoje recebendo nosso amigo Marcelo Vidal. Fiz com muito amor, com muito carinho pra você. E tem até o Prata aqui já de mandar o seu, viu, Manuela? Me dei bem nessa. Manu, esse carinho tem preço? Não tem preço. Tem não, Marcelo. É bom demais, né? Olha quem tá aqui também, ó. O Cleiton é filho do casal e a Eliane, que é nora, né? E a Eliane falou assim, ó, eu quero mandar um beijo pra Manu, porque eu sou fã da Manu, não tá, Eliane? Manu tá te vendo lá. Oi, Manu. Bom dia, tudo bem? Um beijão pra você, viu? Sou muito sua fã e você é muito linda, tá? Então, de sujeito, você tá linda e maravilhosa. Nós adoramos todos vocês, viu? Um beijo carinhoso pra todo mundo. Ai, recebo. E o Cleiton, Manu, eu já cheguei aqui, já fui recebido por uma dancinha. O Cleiton já aprendeu a fazer a dancinha do Vidal. Vamos lá, Cleiton, vamos lá. Vasco. Ó, como é que é? Balança, balança, balança. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado a você, prazer estar recebendo vocês aqui. Manu, abraço, viu? Sou seu fã, todos da Record aí. Feliz de estar recebendo você aqui. Que coisa boa. Manu, eu vou conversando, vou tomando um olhinho de café aqui. Vai, toma o seu cafezinho. Vou comer um pedacinho de pão de queijo. Que tanta de coisa que tem aí hoje pra você desfrutar. Hum. Hum, vai, tem fruta. Tá lindo isso aqui. Olha essa mesa de fruta ali, que coisa mais linda. Que delicioso. Olha as frutas. Fecha ali, Carlão, por favor. Olha, abacaxi, melancia, uva. Nossa, Marcelo. Melão, morango, mamão. Olha, amei isso, tá lindo. Ô, coisa, vou passar bem aqui hoje, né? Vai, vai. Como é que é? Mamão da Manuela. Ah, é, esse mamão não pode comer, não. É da Manuela, hein? Da Manu. Viu, Manu? Que delícia. Esse mamão é seu, então. Então, vou levar. Pode trazer que eu quero tudo. Já vou levar, então. Aí, beleza, já tá separado aqui. E é o seguinte, Manu. Ah. Nós estamos no Parque Amazônia. Logo aqui do lado, praticamente vizinho aqui, é um... Hoje é um prédio, né? Comercial. Ali funcionava o quê há uns anos atrás? Era uma distribuidora, né? Onde a mãe da Marília Mendonça tocava. E aí, teve a oportunidade de conhecê-las ali. Olha que bacana. Ou seja, ali que era distribuidora da Dona Ruth, onde a Marília Mendonça começou a fazer os primeiros shows, né? Ela tocava ali, ela cantava de vez em quando ali. Muito. Ela sempre pegava o violãozinho dela e tava sentando na canjinha, né? Saudosa a Marília Mendonça. Era uma pérola maravilhosa que ainda tava incubada ainda, né? E ela vinha muito aqui e passava aqui com você? A mãe da Marília Mendonça comprava produtos, né? Da Natura de mim. Inclusive, a Marília Mendonça usava o deodorante de algodão da Natura. Era o preferido dela. Era o preferido. Comprava de 10, 15. Ela passava aqui pra pegar? Passava pra pegar, conversava um pouquinho. Era uma amiga, né? Dava pra imaginar que ia virar a estrela que virou? Nunca pensava que ia virar o que virou, né? Aquela estrela, né? Que foi uma surpresa pra nós, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E estamos aqui só. Hoje o que fica é saudade. É verdade, né? É uma estrela que deixou saudades e vocês que conviveram com ela desde criança, certamente saudade ainda maior. Eu quero agradecer o carinho, a recepção de vocês aqui. Foi maravilhoso. Manu, eu vou devolver pra você, mas eu vou continuar aqui comendo, tomando um cafezinho e conversando com essa família maravilhosa. Só antes de encerrar, eles têm três filhos, mais uma adotiva. Quatro filhos. Filho do coração é filho do mesmo jeito, né? São quatro filhos. A caçula mora nos Estados Unidos. A caçula mora nos Estados Unidos. Tem 16 anos, né? Tem três netinhos lá. Oh, coisa boa. Obrigado mais uma vez. Volto com você, Manu. Daqui a pouco eu chego aí na Record levando a sua encomenda também. Que delícia, eu vou adorar, Marcelo. E eu amei o lugar, gente. Um jardim gostoso. Olha que delícia esse lugar ali, né? Da família com esse aconchego, sentar à mesa, todo mundo junto. Não tem coisa melhor que isso. E você viu na hora que ela foi falar com o Marcelo? Hoje eu tô aqui recebendo meu amigo Marcelo Vidal. Isso, esse carinho que a gente recebe de vocês não tem preço, gente. Isso é a melhor coisa da vida, sabe? Vocês sentirem que nós somos amigos mesmo. Olha lá o queijo, gente. Oh, delícia. Ó, já tô pronta aqui, viu? Pra receber tudo isso aí. Que banquete. Imagina só você pensar que eles acordaram muito cedo pra preparar tudo com muito carinho, com muito capricho. Ai, Deus abençoe abundantemente essa família aí, ó. Que a gente já sente aqui, né? Que é família de bem, família de pessoas honestas, de pessoas batalhadoras. E a gente recebe e manda de volta esse carinho, tá? Muito obrigada. Em nome de toda a equipe da Record, de coração, pelo carinho de todos vocês. Eu adorei. 8h34 da manhã.